E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renal, ajeitando o microfone aqui, professor do Parabólica, e sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje é um vídeo que eu ia fazer até... era pra ele ter saído antes do Enem, na parte de humanas. Não deu, não deu tempo, tava naquela correria danada. Mas ele vai servir pro ano inteiro aí pra vocês aí, pra quem tiver curiosidade, ou pra vocês aí que estiverem estudando pra outros vestibulares aí que ainda vão vir, ou mesmo pro próximo Enem. A gente tá trabalhando aqui a nossa playlist, a nossa lista de conhecimentos, conceitos e conceitos históricos. Alguns vídeos, eles são mais fáceis e rápidos de explicar, então não precisa de um vídeo inteiro, como eu já fiz com terrorismo, saiu esses dias aí, totalitarismo, ou outros conceitos, até de filosofia. Esse a gente faz vários conceitos num vídeo só, que ele é pra vocês saberem, é bem tranquilo. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, e curte esse vídeo porque ajuda o canal a crescer, porque tem história geral, até um monte de coisa, não vou ficar falando mais não. E não me deixe de seguir nas redes sociais, esse barulho são os meus cachorros aqui brincando com brinquedinho. Não tem como, não tem como. E também na Twitch, inclusive eu tô gravando esse vídeo ao vivo na Twitch. Eu tô ao vivo na Twitch, enquanto eu gravo o pessoal já tá pegando em primeira mão. E a voz tá mais ou menos assim, né, cê sabe, eu viajei esses dias, e aí fala pra caramba. Pedro fala demais. Olha meus cachorros, eu sou muito geminiano. Fala muito. Eu trouxe cinco conceitos, na verdade esses conceitos eu já trabalhei, a gente trabalha o ano inteiro com esses conceitos, agora a gente vai pontuar. Eu fiz um quadro no meu Instagram com esses cinco conceitos. Eu vou fazer outros quadros no Instagram, e assim que eu for achando necessário, eu vou fazendo vídeos sobre pra vocês, tá? Eu fiz, eu fiz já, já escrevi sobre isso no Instagram, hoje eu vou falar de cada um, e aí se a gente conseguir lembrar, colocar alguns exemplos, eu acho que ficam mais fáceis, tá bom? Então vamos lá começar, agora sim. Os dois tão brincando aqui embaixo. Ô, 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 parou, parou. Paga trabalhando. Ele vai latir. O primeiro conceito que eu trago pra vocês é o conceito de sufrágio direto. Primeira coisa, sufrágio, voto, tá bom? Você pode achar na sua prova como voto ou como sufrágio. Sufrágio é o voto, é o direito ao voto. Na verdade, quando a gente fala de sufrágio, a gente está tentando definir quem tem o direito ao voto, quem tem o direito de votar, de ter esse tipo de participação política naquela determinada sociedade. Você pode achar por voto direto. Mas na hora que falou em sufrágio, você já está basicamente definindo se o debate vai ser de direito, sabe? Se vai ser direito ao voto, quem vai ter, quem não vai ter o direito. E o que seria, então, sufrágio ou voto direto? O voto direto é a participação da população, da sociedade civil no processo eleitoral. Assim, eu sei que pra muita gente isso aqui não é nada. Eu sei que pra muita gente vai falar assim, mas isso aí eu sei, esse vídeo aí é bobinho e tal. Mas acreditem, com minha experiência como professor de anos aí, eu sempre pego gente que tem dificuldade, não sabe do conceito e é importante que a gente atenda a todos e a todas. Então, sufrágio direto, quando a gente falou sufrágio, a gente já está definindo o debate de direito, quem vai ter o direito ao voto, certo? Quando a gente, então, fala de sufrágio direto, a gente está falando sobre população participando no processo eleitoral. O voto de cada cidadão ou de cada cidadã também, certo? Quando a gente fala, por exemplo, sufrágio universal, significa que é todo tipo de cidadão. É porque, às vezes, os conceitos são bem restritos. Porque quando você fala sufrágio universal, dentro do sufrágio direto, aí é interessante passar isso pra vocês, você fala universal, então, significa que todo mundo, você não tem restrições. Inclusive, em sociedades que homens e mulheres têm o direito ao voto. Mas, em alguns locais, a gente já viu, por exemplo, o sufrágio universal masculino. Então, a gente tem que só tomar cuidado com essas questões, porque aí é o seguinte, pessoas, homens de diversos grupos sociais podem votar, mas desde que sejam homens. É universal dentro de um contexto. É um negócio muito estranho de se pensar, mas é assim que funciona. É universal pra todos dentro de um limite, entendeu? Mas, enfim, quando a gente fala universal, seria pra todos e todas, no geral. Agora, direto é a população tem o direito de escolher seus representantes, de votar. Segundo conceito importante, já que a gente tá falando de sufrágio, hoje a gente tá falando bastante disso, né? Sufrágio indireto. O direto é a população vota, indireto, então, é o quê? A população não tem o direito de participar politicamente na escolha de representantes. Então, é indireto. Vamos pensar numa república. O presidente da república é eleito de forma indireta, como já foi no Brasil em diversos momentos, no processo ditatorial, por exemplo. Como assim, então, quem vota? Geralmente é o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, é o poder legislativo que escolhe. Você pode ter sociedades que têm a escolha direta para o poder legislativo, a população vai lá e vota em deputados e senadores, mas a escolha do presidente aí pro poder executivo é dentro do próprio Congresso, aí não é a população. É de forma indireta. O Brasil viveu o sufrágio indireto, certo? Em alguns determinados momentos. A gente já viveu o sufrágio indireto durante o reinado brasileiro, a gente viveu o sufrágio indireto durante a ditadura de 64, de 64 a 85. Ah, mas na ditadura acho que é um bom exemplo pra gente trabalhar que em alguns momentos você tinha eleições diretas, ou voto direto, ou sufrágio direto, para o legislativo, mas para a escolha de presidente era indireto e pertencente só a dois partidos que tinham o direito de votar, que eram os dois únicos partidos a partir de 1965 que passaram a existir no Brasil, que é o ato institucional número dois. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, de apoio aos militares, em maior parte do tempo, e o MDB, o movimento democrático brasileiro, que se opunha a esse processo eleitoral dos militares. Só que em grande parte da ditadura a Arena era a maioria, porque os próprios militares, os ditadores, o poder executivo, eles caçavam mandatos de parlamentares, isso por direito pelo ato institucional número um, e depois pelo ato institucional número cinco, que eles passaram a ter o direito, eles se deram esse direito, na verdade, de caçar mandatos, a caçar com dois S's, quando é no conceito político. Então o MDB, que se opunha, sempre tinha a menor parcela na Câmara dos Deputados. Isso só mudou depois lá no penúltimo presidente, que é o governo do Ernesto Geisel. Mas aí o próprio Geisel fez algumas manobras também, como Lei Falcão, entre outras coisas que a gente já falou aqui no canal. Então, nesse sentido, aí a Arena, que era a maioria na Câmara dos Deputados, e que a eleição pra presidente era indireta, a Arena sempre escolhia, tinha o direito de votar. E os representantes eram sempre dois militares que tinham, né? Você tinha eleições pro presidente, só que era de forma indireta. Lembra, a Arena tinha muito poder na Câmara dos Deputados pra escolha. Então são dois conceitos que até então são bem tranquilos pra gente, né? Vocês concordam? São conceitos até, de certa forma, fáceis. O terceiro conceito que eu passo pra vocês, que é um conceito que muita gente pergunta também, é o sufragio censitário. Ou, melhor dizendo, o voto censitário. Se o sufragio direto ou o voto direto é a sociedade civil vota, o sufragio indireto é a sociedade civil não vota, e sim a Câmara dos Deputados que escolhe, por exemplo, seus representantes no executivo, por exemplo, o voto censitário é uma restrição no voto. Ele pode ser direto, pode ser o povo votando, só que tem o povo dentro de um limite. O voto censitário é quando a gente coloca uma restrição econômica pra ter o direito ao voto. Entendeu? Então, assim, por isso que eu sempre tenho essa preocupação de vocês saberem os conceitos. Então pode ser... Os meus cachorros tão aqui na brincadeira danada. A gente pode ter os conceitos como voto direto, então é o povo que vota, o povo vai escolher os seus representantes, só que quem é o povo? Assim, o povo, no geral, escolhe os representantes. Mas quando você coloca o conceito de voto censitário dentro desse sufragio direto, desse voto direto, o que acontece? Você impõe uma restrição econômica. Na história do Brasil a gente teve isso também durante, principalmente, o período do Brasil Império, que no Brasil você tinha um modelo de voto censitário. A França teve isso. Então é o seguinte, você impõe, a sociedade impõe uma barreira econômica pro direito ao voto. Aqui no Brasil, vamos pensar, a Constituinte de 1823, que é uma Constituinte liberal, que queria tirar lá o poder do Imperador Dom Pedro II e queria dar o poder para as mãos, principalmente, da grande elite agrária brasileira. Sobretudo liberal também, tá? Mas eles falavam, o povo vai então ter direito ao voto? O povo vai ter. Mas qual povo? Uma determinada classe social. Você tinha que plantar lá determinados alqueires, você tinha que ter uns alqueires de plantação de mandioca, para poder votar. Essa Constituição, essa Constituinte, ela foi barrada num evento do Dom Pedro I, chamada de Noite da Agonia. Foi quando o Dom Pedro I cancelou essa Constituição, porque essa Constituição daria mais poder à elite do que Dom Pedro I, essa Constituinte. Ela não chegou a virar Constituição. O que o Dom Pedro I fez? Oh! Oh! Tenho vontade de morrer. Eles são muito fofos. Eu não consigo ficar nervoso. O William colocou a orelhinha para trás. Foi passado. Levaram o brinquedo. Paz interior. O que o Dom Pedro I fez? Ele cancelou a Constituinte de 1823, então, e criou, sozinho, basicamente, uma nova Constituição, que é a Constituição de 1824. Essa Constituição impunha, olha só, impunha uma barreira econômica para a eleição. Não para o Dom Pedro I. Dom Pedro I era imperador, mas para o Parlamento Brasileiro, que passou a ser, iniciou, historicamente, a ser bicameral. Câmara dos Deputados e Câmara dos Senadores. Alguns, principalmente senadores, poderiam ser escolhidos diretamente por Dom Pedro I. Tá? Então é de forma indireta. Mas... Mas existiam deputados na Câmara dos Deputados brasileira que o povo podia votar. Era direto. Só que também era censitário. Existia, então, uma barreira econômica. A barreira econômica é de 100 mil réis. Você tinha que ter uma renda fixa mensal de 100 mil réis para poder votar. Aí você pode falar assim, Poxa, então se o sujeito tem 100 mil réis, olha só, tinha até bastante gente no Brasil naquela época que conseguia 100 mil réis. Não eram só, por exemplo, a elite agrária que conseguia 100 mil réis. Você podia ter alguns comerciantes que tinham direito ao voto porque tinham 100 mil réis por mês. E algumas outras atividades, outras pessoas com outros ofícios no Brasil. Porém, tinha uma outra barreira nessa Constituição que é analfabeto não podia votar. E a maior parte da população era analfabeto. Mas aí já não entra no censitário. O censitário é quando você tem uma barreira econômica. Então, na história do Brasil, foi colocado que você tinha que ter 100 mil réis na Constituição de 18... Então existia essa barreira econômica. 100 mil réis, direito ao voto, certo? Essa Constituição de 1824 foi até acabar. O voto censitário acabou com a Constituição Republicana de 1891, tudo bem? Outro conceito extremamente importante para a gente é o conceito de democracia direta. Atenção! É um modelo de democracia ao qual todos os cidadãos podem participar. E sempre você tem que colocar um limite todos em relação ao quê? Porque você também tem que saber, nesse caso, quem é cidadão para aquela sociedade. E não é participar com o voto, é fazer a política. Quando a gente fala de democracia direta, a gente está falando de fazer a política diretamente. Você não está escolhendo um representante. Qual é o modelo onde esse tipo de democracia foi inventado? Em Atenas, lá no mundo antigo, na Grécia Antiga. Então lá a gente teve um modelo de democracia direta. As assembleias que foram formadas em Atenas, com 40 mil cidadãos, 60 mil cidadãos, discutiam em praça pública, tradição grega ateniense, a política de Atenas. O que Atenas, enquanto cidade-estado, vai ter enquanto política. Sobre guerra, sobre discussão de infraestrutura da cidade, a política da cidade. Certo? Só lembra, o conceito ali de cidadão que vota, ou que vota não, que participa ativamente, é um conceito restrito. É só você ler lá o Aristóteles, eu cansei de falar aqui no canal sobre Aristóteles, lá na obra política do Aristóteles, que ele define quem que é o cidadão. O homem, nascido e criado em Atenas, em alguns determinados momentos ele tem que prestar um serviço militar em Atenas, aí ele tem que ser, em determinado momento, tem uma restrição às vezes de idade, mas se você atender os requisitos, mulheres não são consideradas cidadãs na Atenas Antiga, escravos, pessoas escravizadas não eram, estrangeiros, os metecos, que eram os comerciantes que iam a Atenas vender seus produtos, não participavam politicamente, eram homens. Em algum determinado momento, também eram os homens mais ricos também, então você pode, toma cuidado para não confundir. Então, mas quem tinha, entrava dentro do requisito, não votava, participava diretamente da política, das reuniões, podiam até ter votos para escolher um representante ali dentro, mas eles estavam participando da política, tá bom? O quinto e último conceito, mas não menos importante que eu posso para vocês hoje, é a democracia representativa. E o que que é? É o contrário da direta. Você escolhe quem vai te representar. Não precisa ficar lembrando muito, a gente pensa de quem? Pensa no Brasil. Você pode participar, pode ser direto, o voto, mas você vai escolher alguém que te represente. Professor, então está errado, por exemplo, no modelo brasileiro? No modelo brasileiro, por exemplo, se você escolhe um representante e ele faz tudo ao contrário do que ele te prometeu durante a campanha eleitoral. Pela Constituição, pelas leis ou pelo conceito brasileiro de democracia, isso pode acontecer, mas você pode cobrar dele, você deve cobrar desse representante, mas ele não está cometendo um crime, necessariamente, se ele fizer uma política diferente do que ele falou naquele período. Só que você tem que cobrar, porque aí você tem que repensar na próxima eleição, mas você escolhe a sua participação, não é diretamente com a política, é escolhendo representantes, tanto para o poder executivo e legislativo. Alguma sociedade, você até pode ter, historicamente, a escolha de representante no poder judiciário. No Brasil, você não escolhe o judiciário, o judiciário vem por indicação do executivo, mas aí você tem que passar por todo um processo no próprio judiciário e no próprio poder legislativo. Então guardem esses conceitos, são cinco conceitos que eu passei para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, mais do que tudo, entendido, porque outros vídeos desses virão. E esses conceitos eu já passei no Instagram alguns dias atrás, tá bom? Vou ficando por aqui, eu amo vocês e é de todo o coração do mundo, grande beijo, fui! Tchau, tchau, tchau!